Fala galerinha, eu sou a Bárbara se você não me conhece Começando aqui mais um vídeo da Bela e o Fera Felizmente hoje sem o Fera Mas vamos fazer aqui um vídeo que você sempre me pede no Instagram, aqui nos comentários Que é 24 horas com a Bárbara Assim, vocês vão ter que me aguentar 24 horas Vou mostrar um pouquinho a minha rotina, como que tá Minha alimentação, um pouco do meu treino Essa semana foi uma semana bem complicada Passei por algumas coisas ruins Depois eu ainda perdi meu cartão Falei, não, o universo vai ficar tudo bem, respira Não tem como o universo te derrubar mais Aí vai ser cada escada Mas tudo bem, tudo bem Bom, já recuperei, vai dar tudo certo Já tá dando certo, né Vamos começar aqui um vídeo super especial pra vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreva E seja bem-vindo Que a gente vai trazer muitos vídeos legais aqui O importante é ativar o sininho Porque o YouTube não tá mandando muitos dos vídeos pra vocês Se você ativa o sininho, ele te notifica E você assiste, curte e compartilha com muitos amiguinhos Bom, espero que vocês curtem o dia acabar Bom dia, galera Eu sou 5h55 da manhã Vocês vão passar o dia todo comigo Eu gosto de começar o dia Fazer minha caminhada em jejum Gosto de lançar meu aplicativo MyFitness pra horas Toda a refeição do meu dia Que aí eu já consigo fazer certinho Sem errar E se tiver alguma alteração durante o dia Vou mudando e tal Eu já lancei aqui É o que eu pretendo comer no café da manhã Vou comprar um pãozinho Porque até não tem pão Vou fazer dois ovinhos mexidos Pra colocar dentro do pão E vou fazer um cafezinho E eu gosto de pão um pouquinho de leite Simplesão, mas bem gostosão Tô ficando na casa do Vitor Roubei a casa dele por enquanto Bem, eu tô cuidando direitinho Tá na casa Vou pesar aqui pra ver quanto que eu tô em jejum 52.2 Querem ver o peça de médica? Estou com o meu pãozinho da Mitch Monetonzinho, shortinho Shortinho fica lindo Então eu tenho isto daqui Bom, vou levar aqui 3 reais Mas eu acho que com 50 centavos Eu compro um pão Pelo menos antes eu comprava Há muito tempo Não compro um pão Me deu vontadezinha de comer Com ovinha Bom, como eu falei pra vocês Eu gosto de lançar o picatinho O que eu vou comer durante o dia Pra fazer tudo certinho Atualmente eu tô na fase de cutting Então eu tô comendo menos calorias diárias Por isso também eu tô fazendo aeróbico de manhã Eu tô comendo 90 gramas de carbo 40 gramas de gordura E 100 gramas de proteína Olha que girassolinho Olha que girassolinho É, óbvio, concluída agora Comprar um pãozinho aqui 55 centavos Não cheguei Ou seja, eu não suei Comer que eu tô morrendo de fome Agora eu tô morrendo de fome E quero comer Vou fazer dois ovos Pão Vou fazer um cafezinho Muito importante Eu tomo em média 3 litros de água por dia Que dá mais ou menos 4,5 Super rápido Dessa daqui 3, 7, 7, 7 Essa daqui É junto com o café Que eu vou tomar 1 cup da criativa do agro 1 cup da glutamina 2 litros de vitamina E eu tomo também Vitamina C Gente, eu tô na chefe da balança Pensei aqui 50 ml de leite Vou aqui Que eu quero café com leite Vou pegar o pão Porque eu tô Sendo a chapa mesmo Da balança Porque essa é a fase da dieta E não quero errar nada Deu 40 Tirei um pouco do meu ovo Pra poder recher Poderia ter ficado mais gostosinho Mas eu deixei o ovo Um pouquinho a mais E geralmente também Eu ponho um queijo Tipo um cheddar Um queijinho, né Só pra dar um gostinho A paz ficar mais gostosinho Mais tarde eu vou tentar Fazer uma coisa E eu vou precisar Do meus moldeiros também Hum! Ai, que burro! Banho concluído Já tô pronta Agora eu vou começar o trabalho Pra quem não sabe Eu trabalho com o Victor Na Barata de Suplementos Agora eu vou começar, né Aqui o trabalho No escritório Mandei e-mail Separar pedidos Separar caixa Normalmente eu não vou precisar No correio Porque eu fui ontem Muita coisa eu vou fazer Eu tô viciada nessa pipoca Nossa, ela é muito gostosa Essa é a que eu mais gostei Que é de cacau com whey As informações nutricionais dela São muito boas também Eu também acho Essas daqui muito boas É pasta de amendoim Só que elas tem um pouquinho Mais de gordura Turquim Rapadura E tem as salgadas também Cebola E do adicil Tem na Barata de Suplementos também Então se você quiser Experimentar uma pipoca Fit gostosa Vale a pena Ó Pra quem gosta de chocolate Eu indico muito essa Essa aqui Que ajuda também Com as proteínas, né Terminado de separar aqui as caixas E vou fazer alguma coisa Pra almoço Que eu já tô com fome também Vou fazer uma coisa Pro almoço Que eu espero Que fique bom Senão eu tô Perdida Vou tentar fazer uma coxinha Coxinha fit da Amanda Bom, gente Vou tentar fazer aqui A coxinha da Amanda Ela vai até me xingar Mas eu tô tentando, gente Porque eu tenho muita vontade de comer E vocês sabem que eu sou ruim na cozinha, né Um desastre na cozinha Mas a gente não desiste, né Tenta fazer aqui a receita da coxinha dela Só que Daqui a gente é em mineiro Eu odeio batata doce Então eu tô cozinhando aqui Batata normal É que eu tô cozinhando frango E aqui eu já separei os ingredientes Aqui minha colinha Duas coisas Se der errado É por causa disso Ou por causa de alguma outra coisa Que provavelmente eu vou fazer errado Pra caber nos meus macros Eu fiz tipo quase metade dos ingredientes Que ela usou Em vez da batata doce Tô usando a batata do normal Não sei se isso pode atrapalhar muito Mas Sei lá Tô Tentando aqui É o que eu tinha também aqui Então eu tô usando o que eu tinha E tem uma coisa Caldo furcuma Nem sabia o que que era, né Aí Eu pensei que O que era isso aqui, ó Curry Não tem nada a ver Aí depois que eu fui ver Eu vi o vídeo umas 300 vezes Depois que eu fui ver Eu vi de novo Que eu Vi que tava errado É Vou tentar aqui Daquele jeitinho Mineiro Adaptando, né Queijão também Vou usar bem menos E não vou usar o que eu perigo Como a minha gordura Tá reduzida também Bom, é isso Então eu tô cozinhando aqui A batata Quando a batata ficar pronta E quando a batata ficar pronta Enquanto isso Eu vou fazer na massa É importante também A gente não tem mixer aqui Processador Nem nada Então o que eu vou fazer Eu vou tentar bater muito rápido No liquidificador Toma que não estraga Bom, gente Ficou pronta 200g de batata A batata Eu já desliguei também Porque ela falou Pra deixar mais molhadinho Vou desfiar mais um pouquinho E jogar os negocinhos também E ela vem ficar mais consistente Nossa massa ficou pronta Acho que tá numa consistência legal Não sei Acho que tem que ficar um pouquinho mais Até que essa não ficou tão ruim Gente Essa foi a tentativa De jogar os negocinhos Tá muito feinha Tadinha Olha aqui Tá desmoronando E eu nem sei fazer o formato, né Ficou muito mole Essa aqui é a mais bonitinha Tem uma que ela sai viva Agora vai ficar 20 minutos na airfryer No 200g Eu vou arrumar essa bagunça E torcer pra que pelo menos Ficar bom Porque eu tô com fome Posso estar aqui sem o vídeo Mas pelo menos Eu não tô sozinha Vou apresentar pra vocês Meu amiguinho E que amiguinho Melhor do que Te ajudar a arrumar a casa Eu enquanto tava lavando vazio Ele tá aqui, ó Me ajudando Ei, robozinho Dá oi pra galera Fala oi, gentil Fala oi Logo, logo Será você aqui no chão Gente, contando Tá fazendo um pão de queijo Ficou a mais bonitinha Ah, não ficou tão feio, né A gente deve comer só duas Deixar duas pra noite Porque tem muito aqui Eu não pensei que daria tanto E pra acompanhar Vou tomar meu suquinho Cláudio de maracujá Ficou até com um gosto bem gostoso Bem recheado também E que já clamei com uma Né, tipo assim Não deu muito certo Então tenta seguir a receita E a receitinha Não vai dando aquele jeitinho Tipo, ah, não tem isso Põe aquilo Não vai substituir os ingredientes Achando que vai dar certo Não, porque não dá, não Enquanto eu vou esperar Uma hora pra ir pra academia Ter digestão Vou ver se tem mais alguma coisa Da loja pra fazer Quando passar uma hora Eu vou pra academia treinar Gente, o que vocês acharam Da vinheta nova? Eu, eu fiz um teste Assim, que eu fui fazendo E eu queria o retorno de vocês Pra saber se vocês gostaram Ou não Sei lá Eu, foi o que eu imaginei Por enquanto, né E eu queria saber A minha opinião de vocês Provavelmente eu vou ler alguns comentários Vou acompanhar aqui Ver o que vocês estão achando, né Vou esperar um pouquinho Porque ainda não deu o horário Pra ir pra academia Eu vou ler um pouquinho Aí a gente vai pra academia E vocês vão me acompanhar No treino posterior de coxa e panturrilha Também eu devo fazer algum abdominal Já tô preparada pra ir pra academia Decidi fazer isso meio chiquinho aqui Eu tô com meu fonezinho Vou levar a garrafinha Lá geralmente eu tomo umas duas Então vai dar já quatro Para treinar Bom, minha academia fica um pouco longe Dá uns 20 minutos andando É bom que já dá uma aquecida Aí já chega pro treino E ainda cheguei bem na hora Que vai cair uma chuvona Não, tu já tá pingando forte O céu tá fritinho Corre barco Acabei de chegar Um canto da chuvona Eu já tô sem canto da chuvona Mas cheguei Fala, gente Beleza? Vai me ajudar aí, Anjo? Bora aí Me ajuda aqui no treino Na academia Ele também vai ajudar a gravar Bora lá, né? Bora lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.